Cúmplices de um resgate versão, um conto de fadas, quem seria quem? Manuela, uma simples camponesa. Rebeca, a costureira do reino. Isabela, a princesa. Otávio, um príncipe ou um cavaleiro. Joaquim, um príncipe. Regina, a rainha má. Helena, a veterinária do reino. Dó Isaac, conta a história. Té, um plebeu. Safira, a que gerência as coisas no palácio. Júlia, uma princesa, em treinamento. Priscila, a segunda princesa. Felipe, um pequeno príncipe. André, o segundo príncipe real. Sabrina, uma plebeia. Johan, um ladrão. Geraldo, um caçador de recompensas. Orlando, o rei. Benjamin, o terceiro príncipe. Sandro, Vargas e Navarro, os guardas do palácio. Thomas, um malfeitor. Damião, o motorista do palácio. Você vai ver o prazo do palácio. E aqui eu vou te ver. E aí eu vou te getan.